E salve, salve, Galerinha, Roosevelt Pote aqui de novo Na área do jogo Monster Hunter World Iceborne Trazendo aqui pra vocês Mais uma build aqui De fuzil arco pesado E essa build aqui é de fuzil arco pesado Para munição perfurante Munição perfurante aí, galerinha É a build 3.0 Upgrade aí que eu fiz Final De munição perfurante de fuzil arco pesado Galerinha, então Eu vou tá falando vocês aqui Vou tá mostrando vocês e logo em seguida tá encanando um monstro aí Mas antes disso, lembrando a vocês Dá a chinelada no joinha, galerinha Quem puder compartilhar Dê a chinelada no joinha aí, não esqueça Dá a chinelada no joinha, também quem puder Compartilhar meu trabalho, né Chama os amigos para verem conhecer meu canal Se gostarem de se inscrever E ativar o sininho, não esqueçam Galerinha, eu ficarei muito grato E lembrando a vocês que eu faço Live em final de semana Faço live sexto e sábado A partir das 17 horas, galera Belezinha Dito isso Bora conhecer agora a build Bom, galerinha Mais uma vez eu tô usando o destruidor VOR Para munição aqui Perfurante É um fuzil arco aí muito bom Então ele eu tô utilizando aqui Para munição aqui Perfurante, né É... Munição perfurante Número 3 Capacidade de 10 tiros Além de também utilizar Paralisante 1 Venenosa 1 Sonifera 1 Bem bacana, né Galera É um fuzil arco bem versátil aí E também tem dois engastes ali Níveis 4, galerinha As de melhorias que eu fiz nele Foi aumento de ataque E aumento de defesa Somente isso Beleza, galerinha Então meu ataque é de 557 25% de afinidade Desvio é alto Modo de personalização 1 suprição de recuo 1 assistente de recarga 2 ataques à distância E 1 escudo Meia defesa de 984 Zero fogo 6 água 11 raio Menos 2 gelo E menos 20 dragão Galera O amuleto que eu utilizo É o amuleto de ataque Nível 5 Manto de assassino E manto de impacto São os que eu utilizo E o 7 é esse daqui 4 partes aqui Do Fatalis E uma parte da Curve Taroth Galerinha 4 partes do Fatalis Temos ali Transferência A transcendência Que confere Fio Navalha Tiro extra Real Mais 100 de vida A vigor no início Após o desmaio Galerinha Bora lá agora conhecer Cada parte separada O elmo Nós temos aqui Resistência Atordoamento Que eu botei aqui Mais 3 engastes Aqui Que já vem Níveis 4 Peitoral Temos aqui Exploração de fraqueza Nível 1 Tempo de esquiva Nível 1 2 engastes Níveis 4 3 engastes Níveis 4 Aqui Nas garras Aqui Beta Mais Temos Exploração de fraqueza Nível 1 Mais 3 engastes Níveis 4 E no cinturão Pra fechar Que é o alfa Mais Temos Olho crítico Nível 3 Exploração de fraqueza Nível 1 O engaste Nível 4 2 engastes Níveis 3 Galerinha E essa perneira Da curva Reforço crítico Nível 2 O engaste Nível 4 2 engaste Níveis 1 Tá aqui O set Que eu utilizo Nessa build Vamos passar Agora para os adornos Nos adornos Galerinha Eu botei Ali no fuzil Arco 2 descarregamento E muro de ferro Não pode faltar Muro de ferro Aqui na build No mínimo Nível 3 Já tá bem bacana De muro de ferro Que diminui Bastante o impacto Dos ataques E reduz O consumo de vigor Em 15% No elmo 2 Uma vitalidade potente E duas manutenções Aqui potente Também Galerinha No peitoral Vitalidade potente Também Desafiante Olho crítico Que eu acho bem legal Olho crítico Olhos da mente Eu acho bem legal Deixar uma build Aqui também De munição perfurante Acho bem top Nas garras Ataque mais 4 Vitalidade crítica Especialista em muro de ferro Descarregamento Descarregamento em muro de ferro Também Pra Pra gente fechar aqui Né O muro de ferro É Mais duas joias aqui Perfurantes Nível 3 Que aumenta aí Né O nosso ataque De munição perfurante Aí no máximo Né Aumenta bastante O ataque de munição perfurante E pra fechar as perneiras Joias especialista 4 Especialista 1 E glutão Galerinha E não capuz Eu botei desafiante Aqui Potente Duas desafiantes Aqui no impacto Galerinha Então aqui Os joias que eu utilizo Né Os adornos As habilidades ficaram Daquele jeito Reforço de ataque Ali tá no máximo O olho crítico Também Ficou no máximo Galerinha Bloqueio nível 4 Poder máximo Tá nível 4 Resistência de ordenamento 3 Reforço de vida 3 Mais munição 3 Críticos Próximo de fraqueza 3 Disparo perfurante 2 Agitador Nível 2 Né O agitador Eu deixei no nível 2 A Perícia ferramenta Nível 2 Tempo de esquiva 1 Comer rapidamente 1 E olhos da mente Que é balística Níveis 1 Galerinha Então Fechamos aqui Poderia fechar Também galera Se eu quisesse Tiraria aqui O glutão E botaria Aqui também Né Pra fechar Ali O bloqueio Poderia botar Aqui Muro de ferro Ficaria bloqueio Nível 5 Aí Vai de cada um Eu deixei glutão Ali Né Pra diferenciar Né Muro de ferro Nível 4 Já tá muito bom Já reduz bastante Aí galerinha Mas é Tá aí Né Vocês podem tirar Aqui o glutão E fechar no muro de ferro Nível 5 Entendeu galera Aí é de boa Ou então Perícia em ferramentas Também Tá nível 2 Ali Vocês podem botar Aqui Uma joiazinha Aqui E Deixar ali Jóia de manutenção Né E deixar nível 3 Ali em perícia Em ferramentas Aí é de cada um Eu deixei um glutãozinho Ali Belezinha galerinha Tá aqui a build Vamos agora Partir pro monstro Pra vocês verem A build em ação Bora lá E Vem comigo Chegamos aqui No monstro da vez Radoban Tá aqui Na nossa frente Quem que tá aqui também Olha só Quem chegou Tigrex Não poderia faltar né Sempre tem que ter o Tigrex Aqui nas minhas missões É ele Tigrex Legal Bora lá galerinha Vamos lá no Radoban Ai papai Vamos lá Munição perfurante galerinha Número 3 Poderia faltar o Tigrex Isso Ativa meu agitador mesmo Já quebrou aqui hein Dá aquela quebradinha Tá quebrando bonito galera Tem uns 70% aqui de afinidade né Porque o agitador foi ativado Estamos usando também aqui Ué não caiu Desempenho Não poder máximo né Desempenho não É poder máximo É um ótimo fuzil arco Viu galera Ótimo fuzil arco aí Do Fatalis aí Fora que a munição dele especial É munição destrutiva Então já dá um dano lascado galera Já dá um dano lascado Isso aqui Caiu de novo E eu utilizo E eu utilizo Essa build aqui galerinha Pra tá encanando o Nerd Gigante Viu Pra tá encanando o Nerd Gigante Bom Já tá no Eu acho que ele já tá na caveirinha Galera A gente já encaverou ele Agora é capturar né Já tá na caveirinha Já encaveramos o bicho Eu tenho que pegar o aguerrido Infelizmente eu não tenho o Radaban Aguerrido galera Eu só tenho normal Eu ia pegar o aguerrido né Aguerrido aguentava mais Mas eu já usei o aguerrido Tadinho Tadinho É Tigrex Pelo amor de Deus Cara Vai embora Vai embora Vai Vai Tigrex Tá bom Tigrex Berra e vai embora Tchau Bom galerinha É isso aí Foi uma Uma Batalha bem rápida Tá aí a build galerinha Build top zero aí Fuzil arco aí Munição Perfurante Fuzil arco pesado 3.0 Upgrade final Pra fechar Pra fechar galerinha Pra fechar Belezinha Então é isso aí Valeu galerinha Até a próxima Fui